Esse casal, que é a realização daquele sonho de adolescente, aquele chip de adolescente que muita gente teve. Ana Rickman revela como foi o primeiro beijo com o Edu Guedes. Os dois postaram um vídeo de campanha de Dia dos Namorados de uma marca de óculos. Meu Deus, que complicação. E responderam um quiz de Dia dos Namorados. A Ana revelou que o primeiro beijo foi um beijo roubado. Ele foi me dar um beijo de tchau e eu virei o rosto e roubei um beijo. Os dois tiveram o primeiro date oficial em janeiro e falaram que curtem cozinhar juntos para os filhos e viajar. E eles também falaram que a música que o define o casal é a Flor e o Beija-Flor, de Marília Mendonça. E aí temos uma questão. O Instagram da Ana só tem foto dela com o Edu Guedes. Será que ela está emocionada, Leão? Ou ela está finalmente vivendo ali a felicidade plena ao lado de quem ela ama? O que você acha? Eu acho que ela está vivendo a felicidade plena, né? Porque ele é um doce, eu adoro o Edu. E ela também é uma romântica. Ela nasceu no mesmo dia que eu, um dia em março, né? Então ela deve ser bem romântica. Deve estar encantada mesmo. Agora, essa história que ela falou do beijo que foi roubado, que ela virou o rosto, né? Eu morro de vontade de fazer isso com alguém. Agora não, porque agora eu não... Não, mas se faz assim, que vai dar um beijinho no rosto e vira assim, e tasca um beijo na boca. Ai, que delícia, hein? Nossa, nunca tive essa oportunidade. Morro de vontade. É muito bom. Então, gente, faz isso que eu estou namorado hoje, Bobo. Então, beijo surpresa. Mas eu acho bonitinho essa coisa de só postar... Ela está nessa fase também, né? Me parece também. E vamos combinar, né, gente? A Ana Rickman passou por poucas e boas. Então eu acho que é natural, óbvio, que ela queira viver essa fase. Ana, mas aí depois, né? Vai postar uma foto tua, postar uma selfie, mulher, uma foto de biquíni. Uma coisa sua, porque o Instagram é teu. Se não, parece perfil de fã clube. O Instagram do meu marido só tem foto dele comigo. Você olha, parece... Só tem foto dele comigo e foto de comida. Ou seja, só foto de comida, se é que vocês me entendem. Só tem foto nossa. Parece perfil de fã clube. Eu acho bonitinho. Mas é porque ele é low profile, então ele nem posta muita coisa assim. Mas é fofo, né, Leão? Nós que somos românticos, nós piscianos, achamos fofinho. Achamos. O que você falou, Letícia? O que você falou, Lele? E não posta. A Lele, essa... É, aí, Dele, se ele não postar. Eu não vou mostrar, sabe por quê? Porque depois, quando o programa acaba, eu vou lá no perfil dele, tem um monte de seguidor aqui, um monte, sabe, ô Leão, de talarica, que vai lá ver o perfil do meu marido. Vocês querem ver? Deixa eu ver. Eu ia falar, se chegar em 100 likes, mas já chegou em 257. Quer que eu mostre, Leão? Então, deixa chegar a 500, pronto. Tá, perfeito. Chegar a 500 likes, eu mostro. Mil likes, eu mostro o perfil do meu marido no Instagram. Boa, Paulinho. Pronto. E, deixa aí. Chegar em mil likes, eu mostro. Diga. E falando de Ana Rick, mas... Não, ela aguentou aquele estrupício tantos anos, né? Porque eu acho que ela merece agora ser feliz. É que nem a Fátima Bernardi, né? Que agora a gente vê uma alegria no olho dela, né? Que tá com aquele moço lá de Recife. E antes ela não tinha, né? Antes era uma coisa assim meio, né? Agora não, tem um brilho no olhar. Acho que a Ana tá assim também. Nessa fase aí, né? Então que sejam felizes enquanto durar o amor. Ele vai ser meu colega lá na TV agora. Aí eu vou poder fofocar muito sobre esse romance. Comer um sorvetinho, né, Léo? Ganhar um tempero. É, exato. Ah, depois é. Exatamente. Muitas vantagens, muitas vantagens. Ó, vamos seguir. E agora a gente vai... Essa fofoca aqui é boa. Graciele abre o jogo sobre suposta briga entre Zezé de Camargo e Luciano.